O Homem Disparou! É nós trabalhando os contra Falando e Deus abençoando Nunca foi sorte, sempre foi Deus E tamo junto, alô meu povo O homem tá disparado e vai ganhar de novo O homem disparou, disparou, disparou Ele é querido, atencioso E trouxe a liberdade para o nosso povo O homem disparou, disparou, disparou O homem disparou, disparou, disparou Tem jeito não, é ele mesmo, tá na cara Todo dia tem gente pulando, é pro lado dele Não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho continua e pode botar fé É garantido, tá na cara, a mudança Todo mundo tá sabendo, o homem é de confiança E não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho continua e pode botar fé E parará, pá, pá, parará, pá, pá Parará, pá, pá, parará, pá Porque o homem apavora Esse mudou a história E parará, pá, pá, parará, pá, pá Parará, pá, pá, parará, pá, pá E tamo junto negada E tamo junto negada É um vaqueiro carará E pra cantar com...